Olá pessoal do canal da vovó hoje eu trago um vídeo porque eu fiquei muito triste hoje com uma notícia um bebê de dois meses os pais espancaram o bebê de dois meses foi parar no hospital com muitos hematomas e aí hoje eu tô trazendo um s o s bebê para aquelas mães que não têm acesso fácil a medicina pública pessoal um dos problemas que a mamãe e o papai tem é como segurar o bebê molinho quando ele chega do hospital então até acostumar a vovó vai ensinar aquilo que a enfermeira faz no hospital para facilitar pegar o bebê então vamos lá eu já devolvi o bebê que eu mostrei no vídeo e aí eu vou fazer isso aqui só que é uma manta e aliás está muito grande e aí você vai pegar a manta vai dobrar assim vai pegar o bebê vai colocar aqui na manta virar ponta para cá a outra para cá vai pegar a ponta da manta e vai apertar claro sem machucar o bebê vai prender a manta assim é tipo fazer um pacotinho e aí você vai pegar outra parte e vai fazer tipo um embrulhinho de bebê pronto pode prender essa ponta aqui sim pode proteger a cabecinha se tiver frio ou aqui o bebê fica durinho qualquer pessoa até uma criança pode pegar no bebê dessa forma aí facilita papai todo mundo pegar no bebê é claro que o bebezinho quando chega do hospital o ideal que as pessoas que estão com gripe é ou com alguma algum problema de saúde não fique mexendo é pegando o bebê porque ele ainda não tem anticorpos suficiente porque a minha mãe me orientou quando você está amamentando você não deve comer comidas muito condimentadas não deve beber que porque tudo isso vai prejudicar o bebê porque o bebê costuma ter cólicas o organismo dele ainda não está preparado e aí se você come essas coisas o bebê começa a sentir gases cólicas e aí você não vai conseguir nem dormir por exemplo a minha filha a minha primeira filha levou três meses para dormir uma noite se o bebê está com cólica você vai pegar a barriguinha dele vai encostar aqui para aquecer a barriguinha se possível durante a noite colocar em cima da sua barriga ou mesmo se você tiver um saquinho de água quente você vai botar aquela água morrinha e vai aquecer o abdômen do bebê a outra coisa importante se você está num lugar frio sempre proteger os pés do bebê porque a friagem ajuda em tudo quanto é doença gente se eu a criança está com cólica coloque meinha nos pés proteja a criança se você sai com um bebê que não tem nem três meses no lugar frio coloque toquinha proteja a cabeça do bebê o bebê não deve tomar nem muita friagem nem muito sol na cabeça então a criança precisa ser protegido porque a cabecinha do bebê na minha época se falava moleira eu não sei qual é o nome científico ainda está aberta então é preciso proteger do sol é preciso proteger da friagem com relação a cólica gente a criança se você tem certeza que ela está mamando direitinho está alimentada deve ser cólica que é muito comum até os três meses na criança você pode fazer um chazinho de erva doce e dá pra criança não vai fazer mal na minha terra entre a mamada e outra se dá o chazinho de erva doce né se você tiver mel ou puro a criança não vai reclamar pela falta do açúcar você pode dar purinho ou colheradas meu pediatra orientava quando é bebê e está mamando no peito não dá mamadeira dá colheradas senão a criança vai se acostumar com a mamadeira porque ele não vai querer mais o peito então coloca uma colherinha de chá assim na boquinha do bebê para ele acalmar e acalmar a cólica porque o erva doce é muito bom até para os gases a outra orientação que o meu pediatra dava é que antes de dar o peitinho para o bebê sempre passar um algodão é ou se você não tiver água filtrada pode ser com soro pode ser com água filtrada limpar o peito antes de dar por quê porque se ele pegar algum tipo de germezinho ele pode ter sapinho né então quem que você vai fazer a criança está chorando você já deu chazinho não é cólica então quem que você vai fazer com bebê você vai abrir a boquinha ver se tem alguma bolinha alguma coisa estranha porque as vezes a criança não quer mamar porque está com sapinho por isso que se faz a higiene dos seios antes da mamada e aí você vai abrir vai olhar linguinha dele se está com alguma coisa diferente se tiver pode ser sapinho você deve levar o médico na minha época o médico orientava limpar a língua com mel rosado hoje eu não sei o que se faz mas para as minhas filhas eu limpava com o mel rosado a boquinha para tirar o tal sapinho a outra questão gente é que quando a criança está chorando você deve em primeiro lugar verificar se ele está ver se a fraldinha está muito molhada hoje em dia se usa essas fraldas descartáveis que ficam muito tempo se aqui nas fraldinhas dele se não está vermelho se ele está já com massa dura tem gente que não pode comprar todos os produtos para o bebê e aí eu aconselho que está vermelhado você vai lá pega um pouquinho de maisena não precisa muito e passa na nessa região da fralda do bebê no bumbum verifica isso a outra coisa importante quando o bebê está chorando se você não sabe o que é é olhar a língua do bebê olhar fraldinha se não está com assadura no bumbum aqui na frente é e por último se o bebê continua chorando apertar aqui para ver se ele está com alguma dor de ouvido caso ele esteja com dor de ouvido você não tem o remédio no momento mas o que você vai fazer você vai proteger o ouvidinho do bebê como para não pegar friagem ou você coloca alguma toquinha que proteja ou você pega um algodãozinho e tapa aqui para não entrar vento friagem às vezes o ventilador ea criança começa a ter dor de ouvido você bota um algodãozinho para que não entre friagem no ouvido até o dia seguinte que você deve procurar um médico então pessoal mais uma dica aqui que é o seguinte todo mundo já sabe o bebê mamou se alimentou e aí o que tem que fazer com o bebê colocá-lo aqui no ombro apertar aqui ó o abdômen do bebê com a mão suavemente e bater nas costas para que o bebê venha a arrotar ou seja colocar o ar para fora se você não fizer isso bem feito que vai acontecer quando você deitar o bebê ele vai jogar para fora né ele vai regurgitar então gente é preciso fazer isso bem feito um dos motivos que o bebê pode estar chorando também é porque ele está se sentindo mal ou com pólito porque não arrotou isso é de suma importância você coloca ele no colo e vê se esse não é o motivo um outro motivo que o bebê pode chorar gente é o seguinte às vezes o leite ainda não é suficiente para alimentá-lo e aí o que você vai fazer vai fazer um sorinho caseiro que não vai fazer mal você vai fazer é um litro d'água para uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal e aí você vai fazer a proporção né vai dividir e fazer um pouco e vai das colheradas para o bebê até que você chegue no pediatra para que ele lhe diga o que fazer outra dica importante gente é quando o bebê começa nascer os dentinhos e aí você vai ver que começam problemas que às vezes o pediatra não adota essa questão bebê começou a nascer dentinho ele fica irritado e aí às vezes nem dorme direito por causa do probleminha da gengiva e aí que a mamãe tem que fazer um bebê bem pequenininho começa a ter dentes cedo a mamãe vai fazer massagem na gengiva com o dedinho ou melhor você pega uma gás enrola no dedo molha no chá de camomila e começa a massagem a gente aí uma outra dica que é legal é o seguinte se o bebê está mamando que que você faz mas congele o leite materno e coloque um palitinho e dá para o bebê que ele mesmo vai chupar e o gelo vai também ajudar a evitar aquela irritação na na gengiva do bebê se o bebê é maiorzinho você pode congelar frutas bananas e dá para eles cenoura para ele ficar ruim ou então você pegar aquela colher de silicone da sua cozinha que bebê adora coisas diferentes aquela colher de silicone que ele não vai engolir que não vai ter perigo vai dar para ele que é molinho e ele vai morder ou mesmo comprar aquele mordedor e dá para criança mas a criança gosta de novidade você compra aquele mordedor ele quer outra coisa então você pode variar com frutas com picolé enfim e aí vai melhorar agora a outra questão é que quando a criança começa a nascer dentinhos além dessa irritação de às vezes ele não dormir direito a criança pode ter diarreia pode começar resfriados constantes e é claro que você vai levar o médico mas eu tô te antecipando que quem tem muitos filhos já sabe disso como a minha mãe eu tive duas e é assim que funciona a diarreia chazinho daquela folha é bem novinha de goiaba e dá para o bebê não faz mal nenhum e alimentação arroz cenourinha coisas não pode ter coisa gordurosa para que o bebê não venha ter essa diarreia e desidratar que eu são os cuidados importantes que você tem que ter com bebê com diarreia muitos bebês apresentam até febre mas aí você vai levar o médico é imprescindível cuidados de profissionais gente like no canal da vovó em até lá